E o CTG Pampa do Rio Grande traz ao tablá do seu grupo veterano que apresentará as danças da Chimarrita, a valsa da mão trocada e encerrando sua apresentação com a dança do Anu. E com vocês, a invernada veterana do CTG, Pampa do Rio Grande. Chimarrita, mulher velha, quem te trouxe lá do Rio? Foi um velho marinheiro, Chimarrita, na proa do seu navio. Chimarrita, 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 meu amor. Chimarrita, 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 meu amor. Por causa da Chimarrita, Chimarrita, passo tormentos e dor. Por causa da Chimarrita, Chimarrita, passo tormentos e dor. Araganta, eca, porteira. A cigarra e cabem-te A garra e cabem-te A cigarra e cabem-te Não sei suiador, alheia, senhor Quem nunca me sentiu Não sei suiador, alheia, senhor Quem nunca me sentiu Tem su teu corpo moreno Cinturinha de violão Tem su teu corpo moreno Cinturinha de violão Ximarrita, ximarrita, ximarrita Venga do meu coração Ximarrita, ximarrita, ximarrita Venga do meu coração O salve, quem não vai O salve, quem não vai Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Em pensar em escutar Te amei Por que não entendes meu amor? Por que pensar em crescer? Se somos um coração Com este vento Terá viver um carinho Que só Deus abençoou Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Da história Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Vem pensar em escutar Tu sabes que há muito Me faz em escutar Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Vem pensar em escutar Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Eu tanto sonhei 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 Tu sabes que há muito Eu tanto sonhei Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Me faz em pedaços Me faz em pedaços Eu tanto sonhei Tu sabes que há muito Eu tanto sonhei Ei pensar em pedaços Eu eu não sei Amém 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 É um passo preto, passarinho deverão Passarinho deverão Passarinho deverão É um passo preto Quando canta meia-noite Calma no coração Passarinho deverão Calma no coração Calma no coração Já te vi 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 Amém. 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 Amém.